Pelo que a gente consegue ver, justamente nas imagens que foram registradas pela polícia, chama bastante atenção tudo que foi encontrado, não somente cartões, dinheiro, arma, drogas e claro, o número de chips que chamou realmente a atenção. O detalhe de tudo isso é que essa central de golpes estava funcionando a todo vapor, tanto é que quando os policiais chegaram no local, já encontraram inclusive um dos criminosos aplicando o golpe, ou seja, pegaram o criminoso trabalhando. O tenente está aqui ao meu lado, vai explicar melhor para a gente como que funcionava esse golpe e como que esses dois agiam. Tenente, chama a atenção por causa da quantidade, eles tinham até uma espécie de maleta com chips separados ali, um para cada tipo de golpe, não é isso? Exatamente, ali naquela residência, naquele imóvel, era utilizado único e especificamente para o tráfico de drogas e para aplicação de golpes por aplicativo de telefone celular. Agora, tenente, eles aplicavam de que forma esses golpes? Porque a gente percebe ali que tem cartão, tem drogas, era todo tipo de golpe aplicado nessa espécie de central. Eles anunciavam produtos e vendiam esses produtos e posteriormente não faziam a devida entrega. Agora, nos aplicativos de mídias sociais, eles se utilizavam do aplicativo WhatsApp para aplicar aquele golpe vulgarmente conhecido como bençatia. Agora, a gente vai fazer o seguinte agora, eu quero chamar o vídeo onde um desses suspeitos, ele chega a contar, ele mostra todo o aparato, mostra uma cadernetinha ali de anotações, mas mostra também, inclusive, falando aos policiais como esse golpe ou os golpes eram praticados. Acompanhe. A gente pede o chip diretamente da v... A gente pode ter, tem como escolher até três linhas para cada CPF que a gente pede. A gente liga lá, pede, às vezes dá para liberar uma, duas, não dá para liberar três, a gente pede três. Aí chega pelo correio, que é chip já cadastrado e já com plano. Aí chega tudo pelo correio. E aí vocês fazem o que com o chip? Com o chip a gente dá golpes, ou vende e revende para pessoas que fazem isso. Qual tipo de golpe vocês dão? Bem satia, gente com trabalho com isso. Alguns golpes, o LX, essas coisas, quem quer usar outro DDD. Todo tipo de golpe vocês usam o chip ali que vocês pedem? Isso, porque o chip já vem cadastrado e com plano. Olha, como vocês acompanharam, o criminoso, ele fala na maior tranquilidade aos policiais o que eles faziam, então, com esse tipo, os chips ali, cada tipo de golpe também. Além disso, a gente percebe que tinham armas também, né? Uma quantidade de dinheiro, drogas. Eles também faziam o tráfico de drogas e utilizavam essas armas. Isso, como eu bem disse, aquele local era utilizado única e exclusivamente para o cometimento de crimes. Além da central de golpes por aplicativo, né? Lá também era utilizado para a venda de drogas. E para garantir a segurança daquele local, eles possuíam duas armas de fogo lá, visando coibir inimigos de surpreenderem, né? Agora, faccionados. Os dois faccionados, presos, conduzidos até a central geral de flagrante Aparecida de Goiânia, onde ficam à disposição do Poder Judiciário. Olha, a gente, inclusive, está com eles aqui, a gente vai finalizar mostrando para vocês, a gente mostrou tudo como funciona, inclusive um deles comentando e contando como esses crimes eram cometidos. Agora, os dois estão ali, ó, à disposição da Justiça e, por enquanto, fora de circulação.